Música Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi, estou aqui ao lado do gigante Maurício Souza, o jogador de vôlei, que foi cancelado, na verdade caiu para cima, e vim aqui falar com ele, achei que ele era maior, mas não é tão gigante assim não, vai estar conosco, ah não, é como paradinho, vai estar conosco dia 18 de dezembro, no congresso politicamente incorreto em Niterói, não é Maurício? Tamo junto, dia 18, galera de Niterói, quero ver todos vocês lá junto com a gente, tá bom? Nós precisamos unir forças nesse momento, um abraço, tamo junto!